E aí galera do canal, tudo beleza? Saindo aqui pra mais um dia de trabalho E nem só de xijota vive nóis né Saindo com a minha phaserzinha aqui Vai trabalhar hoje A condição das ruas aqui é uma maravilha hein É uns remênios atrás do outro Pelo amor de Deus Olha Aí agora ficou bom, agora ficou lisinho É galera Onde a gente vai parar hein Que esse Brasilzão nosso Parei pra abastecer ontem Colocar gasola aqui na phaser Parei no posto 4 reais e 5 centavos Cara, dá até desânimo cara Se tem alguma coisa no Brasil É desanimador demais cara Pra não falar que eu tô mentindo Vamos ver se a câmera vai pegar ó 4 e 4 a gasolina Desanima cara Desanima mesmo A gente engole seca, aguenta calado Porque se for ficar pra andando de busão Também não dá A gente que anda pra cá e pra lá de moto É muita sacanagem cara Esses políticos do Brasil Filhas da puta Bem falando Palhaçada cara Os caras roubam, roubam Sobam pra gente Povão Puta que pariu velho Em revolta cara Todo dia Veja a notícia Gasolina vai subir Gasolina vai subir Porra Todo dia cara Então o dia que eu sei A gasolina vai abaixar Os caras falam de subir Cara, não dá nem tempo Falou que ia subir hoje Ontem já tinha subido nos postos Já Tá palhaçada cara A gente aqui ó A gente paga o pato Dessa politicagem Merda que a gente tem Esse país merda Que a gente vive cara É muita sacanagem Sou brasileiro Gosto de ser brasileiro Mas Meu É foda cara É de revoltar É Claro que a gente não tem Nenhum o que falar Colocar dezão Pra dar Dois litros de gasolina Porra Vai te fuder Vai te fuder Vai te fuder mesmo Estou pensando nisso O que você faz Com dois litros de gasolina Fala pra mim Você aí Que Trampa na rua Que entrega pizza Que é motoboy O que você faz Com dezão Que corrida você faz Não faz nada É sacanagem E aí a gente aguenta Aqui ó Quietinho Tem que trabalhar todo dia Não paga imposto em dia Pra você ver Não paga seu IPVA Em dia pra você ver Onde você vai parar Não faz seu documento Da moto Do carro Você vai ver onde você vai parar Você vai ver onde você vai sentar É pátio Sem conversa É uma burocracia Pra você tirar É uma taxa absurda Pra você pagar É brincadeira Hoje eu acordei revoltado Eu tô revoltado Eu tô revoltado mesmo Eu não aguento mais Essa vida mais não Chega Ó a Mercedesinha 6080 É hoje eu não tô Cachota não Fazerzinha ninguém me escuta No caminho Cara Olha Vou falar Palhaçada de país Palhaçada A gente parava no posto Põe dezão Pô O tanque da moto é lá Fazer encher o tanque E delícia Parei Fiquei Põe dezão O cara só ligou a bomba Parecia que tava colocando No conta gota Dois pinguinhos no tanque Já era Fora as condições De De estrada Que a gente pega Pô Tudo esburacado É É de se revoltar Né cara É já já Vai tá cinco Um litro Seis Sete A gente é aqui A gente tá calado Trabalha Paga os impostos Pra isso eles são bons Pra ter imposto No país É uma beleza Bom pessoal É isso aí Vou deixar Só minha revolta Hoje Vamos lá né Vamos trabalhar Se a gente não trabalhar Não tem nem como Andar de moda Nem como Colocar uma gasolininha Na moto Valeu pessoal Até a próxima Se inscreve no canal Compartilha Centro dedos no like Se puder É isso aí Até a próxima Valeu Tamo junto Tchau Tchau Tchau